Em 2010, esse território foi ocupado militarmente, mas antes disso, em 2007, houve uma grande operação lá que mostrava o recrudescimento da orientação repressiva da polícia no Rio de Janeiro e nessa mega operação há registro de execuções sumárias. Em 2008, surge a primeira UPP no Rio de Janeiro, como já foi dito, e no alemão, em que pesa a ocupação ter sido dada, em 2010, a primeira UPP só é implantada em 2012. Até então, foram quase dois anos de ocupação das Forças Armadas. Na palavra do Itamar Silva, com quem a gente concorda também, essa ideia é que a ocupação do alemão não estava planejada. Se ela estivesse planejada, a UPP chegava logo no momento da ocupação, mas como isso não estava em mente, fez-se uma espécie de gambiarra, mas é muito maior, usa-se as Forças Armadas, para manter a ocupação naquele território, para só então a UPP ser implantada. O título é Fronteira de Expansão do Capital, que está ligada ao mercado, mas até então a gente só falou do Estado. Mas por quê? Aí a gente vai um pouquinho no Foucault, no Nascimento da Biopolítica, que ele vai falar do liberalismo, do neoliberalismo e da formação dos mercados. Ele vai mostrar que, para os liberais, o mercado e a concorrência não são fenômenos naturais. Eles não têm princípios meramente orgânicos, mas são uma construção social. Ele é uma estrutura com propriedades formais e, como tal, a sua garantia é função do Estado. Então, o funcionamento do mercado requer a construção de um quadro jurídico e institucional para que ele possa se realizar. E a responsabilidade pela montagem desse quadro jurídico e institucional é do Estado. De modo geral, também dá segurança para que os bens, capitais e pessoas possam circular ali dentro. Nessa chave do neoliberalismo, a professora Vera Malaguti vai apontar que, no esvaziamento das funções do Estado no neoliberalismo, tende a sobressair a sua função de polícia. Então, quando a gente está pensando numa gestão militarizada da segurança, que também já foi apontada aqui, emerge aí o papel meramente policial do Estado. Como consequências, o que a gente tem é, também junto com o Foucault, pensar o Estado na chave do controle da circulação de bens, pessoas e capitais. Por exemplo, em 2007, com a mega-operação que houve no alemão, a gente pode dizer que o controle era para que aquela população não saísse daquele território no momento dos Jogos Pan-Americanos, que já foram ditos aqui, para que a cidade se sentisse segura. O que a gente quer sugerir é que a nova ocupação militar e o controle da circulação se dá na medida não de fechar esse território, mas de abrir esse território para que outros bens, outras pessoas e outros capitais possam circular dentro desse território. Isso na chave do que uma autora indiana chamada Anania Roy, a gente pode chamar o uso da gramática bélica e militarizada para abrir esses espaços como fronteira de renovação urbana, de fronteira de capital. E aí a gente pode entender um pouco dessa ocupação e da pacificação a partir dessa retórica bélica como exercício de ocupação nesse território para abí-los para outros capitais. E aí, por exemplo, a gente pode citar que é noticiado que nas áreas pacificadas há um potencial de 13 bilhões de reais em consumo. Em consequência disso, a gente vê a chegada de grandes redes de varejo. O estímulo ao empreendedorismo e a autorrealização comercial com a presença do SEBRAE, a facilitação do crédito. A gente tem vendas de seguros especificamente para a população de baixa renda no complexo do Alemão e a abertura desse território para o turismo, principalmente com o teleférico. Já foi dito aqui da formalização e da transformação nesse mercado. Nas palavras de um morador, que a professora Lívia de Tomazes cita na sua pesquisa na Cidade de Deus, ela diz que a NET já sobe o morro junto com o carro da polícia. Quer dizer, novos agentes do espaço passam a aparecer também nesse território para além da polícia, como prefeito e alguns secretários que nunca passaram por lá. Só para concluir, mostrar como é que a pesquisa tende a seguir agora, dando ênfase no Estado, seguindo com o Foucault novamente, a ideia de que o Estado não é uma coisa unitária, vertical, e mostrou o Leviatã, que o Hobbes mostrou para a gente que era. Para ele, o Estado não tem essência. O Estado é um processo contínuo de governamentalização da sociedade. Seguindo a antropóloga Verna Daz, é preciso a gente ir nos paradoxos da atuação do Estado, onde a perspectiva dessa universalidade, dessa verticalidade não se realiza. Nesse sentido, uma das coisas que a gente apontar é que o complexo do Alemão não é a unidade territorial que ele aparenta ser. E aqui a gente parafraseia a professora Vera Malaguti, que vai dizer que o Alemão é mais complexo. Eles são 12 comunidades lá dentro, e muitas vezes os moradores se identificam mais pela comunidade a qual eles pertencem do que essa unidade territorial que seria o complexo do Alemão. Há uma diversidade e uma hierarquia nessas comunidades, como, por exemplo, a desigualdade que elas têm no acesso aos recursos e no recebimento dos serviços do Estado que chega lá. E um outro exemplo é, por exemplo, a identificação que essas comunidades constituíam para si e para os jovens a partir das facções em torno dos baile funk. Muitos deles, às vezes, se identificavam mais com o complexo da Penha do que com o Morro do Adeus, que é uma das comunidades do complexo alemão. O que a gente vai tentar fazer é recontar a história do Alemão em suas imbricações com o Estado, como campo de forças em torno da qual esse território foi formado. E exemplos atuais, a gente tem a Resolução 013, que regula um pouco do que a Marielle já falou, da cultura, e não só os baile funk, mas desde batizado, festa de 15 anos, para serem realizados no território, tem que passar pela aprovação da autoridade policial responsável pelaquela área. E dar um pouco de ênfase também na relação das associações de moradores com o Estado, conferindo o papel que cabe a elas, não imaginando que a sua função se diminuiu depois dos tempos áudios da década de 70 e 80. E, assim, a ideia é a gente pensar o papel do Estado nessa chave da polícia e do controle da circulação naquele território. É isso, gente. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Daniel, sou de México, estudiou a universidade, o pre-grado, le dicen aqui, mas não estudiou a sociologia, estudiou a relações internacionais. E, bom, meu tema é a influência das novas tecnologias nas cidades grandes da América Latina. E, bom, também vou fazer uma comparação com... Bom, neste caso vou falar de Nova York também, simplesmente para deixar o ponto como qual é a diferença entre América Latina e os países desenvolvidos, supostamente, e, bom... E, bom, também vou falar um pouco de como a tecnologia influi na identidade, sobretudo dos jovens, que são os que mais ocupam. E, bom, esta frase é de Mario Vargas Llosa, que diz que técnicamente hoje em dia é possível desnaturalizar a vida real de uma pessoa, que é como é, que faz, que diz, que pensa, que escreve, e irla simultaneamente alterando, até desnaturalizar-la do todo, provocando com isso, às vezes, irreparáveis daños. E vivemos em uma época em que aquilo que creíamos é o último reducto da liberdade, da identidade personal, é a dizer, o que temos chegado a fazer mediante nossas acções, decisões, creências, aquilo que cristaliza nossa trayectoria vital, já não nos pertenece, mas de uma maneira muito provisional e precária. Isto o que eu disse porque, bom, como lhes disse, vou falar da influência que tem a tecnologia na identidade das pessoas. E, bom, alguns psicólogos especializados mencionam que, desde que somos pequenos, começamos a criar uma identidade própria, e, já seja por os objetos ou pessoas que nos rodeam, então, bom, as últimas generações que nascemos no século XX, nos anos 80 e 90, temos como estado marcadas por algo totalmente novo, que é uma revolução tecnológica que mudou o estilo de vida para tudo, porque agora é muito mais fácil poder fazer qualquer coisa, te metes a internet e o faze, ou seja, por exemplo, se te dejan uma tarefa, geralmente o que todo mundo faz é a Google e busca qualquer tema, e, bom, a tecnologia se tornou algo muito importante, que, de fato, há uma empresa estadunidense que é líder mundial em conectar a gente com os teléfonos celulares e todo esse tipo de coisas, que se chama Psychosystems, e, bom, afirma que em 2015 haverá um ano e meio, haverá um celular por cada pessoa no mundo, então, isso é super importante porque a tecnologia foi tão necessária para nós que agora haverá um celular, ou seja, não todo mundo vai ter um celular, mas de alguma outra forma vai existir um celular por cada pessoa no mundo. A tecnologia modificou de alguma forma nossas gerações, porque agora todos falamos de um idioma universal, podemos comunicarnos em qualquer momento em todo o mundo, comprar em linha e até cerrar negócios. Isto do idioma universal é como muito importante porque, por exemplo, nós, brasileiros, mexicanos, chilenas, argentinos, queremos comunicar com qualquer pessoa do mundo, sejam franceses, italianos ou de onde seja, geralmente o vamos fazer em inglês, porque, e, bom, também isto se faz graças a tecnologia, porque agora é muito fácil poderse comunicar com qualquer pessoa no mundo, quando te metes a um chat ou a qualquer coisa, e podes falar com pessoas de todo o mundo. Bom, há poucos anos o internet tinha um uso um pouco mais considerável, limitado, poderia dizer, e a maioria das interacciones humanas se faziam como no mundo real, porque agora é muito comum, bom, eu faço, eu acho que muitos fazem, como te quedas de ver com um amigo no café, e, enquanto o amigo antes, que, a mi parecer, se a ido perdendo um pouco, e é como algo que se impacta na sociedade. E, bom, o internet se encontra em todas as esferas sociais, não é como algo que seja como para a classe alta ou a classe media, mas, geralmente, se a convertido em algo que é para todos, porque se a convertido em algo, uma ferramenta necessária para a vida, em geral, porque a muitas pessoas não lhes dan trabalho se não sabem usar uma computadora, então, se se a convertido em algo muito, muito importante para toda a sociedade em geral. E, bom, um pouco de história, o internet é um conjunto de redes de comunicación interconectadas, e, em 69, foi a primeira conexão de internet que se fez nos Estados Unidos, mas, foi até o siglo XXI, quando teve seu gran auge. E, bom, existem, atualmente existem muitos dispositivos onde podes conectar a internet, como celulares, tabletas electrónicas, e até televisões, smart TVs, e todo esse tipo de coisas que han feito que todos nos podamos conectar a internet. E, aparte, bom, isso vou falar um pouco mais depois, mas, o uso das aplicações, que praticamente já estão em todos os dispositivos, porque não se han convertido em algo que só seja como jogos, porque antes, geralmente, só eram jogos, agora se han convertido em algo que, pois se não tem aplicações, praticamente já não servem. Bom, em América Latina, já especificando mais, os governos han tomado como certo tipo de, não de medidas, mas sim, han implementado como, bom, han implementado páginas web para, já sejam os cidadãos ou turistas que visitam a cidade, para que podam checar o tipo de aplicações que o governo provee para a cidade e para os cidadãos em geral. E, bom, no caso, por exemplo, da Ciudad de México, há uma página onde você pode meter e buscar todas as aplicações disponíveis por parte do governo, não estão todas, obviamente. Geralmente, todas são guias, mapas do metro, e sites de interesse turístico, já sejam para os cidadãos ou para os turistas em geral. Mas, sem embargo, estamos um pouco mais rezagados, porque, por exemplo, no caso da Ciudad de París, o governo também implementou a mesma, a ideia de colocar uma página para que os cidadãos podam checar as aplicações que há, mas, em París é muito diferente, porque aí pode criar imagens, e é um pouco mais cultural. e, bom, o que quero dar é como uma definição, uma definição conceptual de identidade, que eu vou dar um pouco mais tarde, que eu tomo de alguns autores, e a influência das aplicações em as pessoas, em geral, em América Latina. Isso eu vou dar na tienda de App Store, o vou fazer aqui, porque é a tienda mais importante, em quanto a, bueno, como tienda virtual, e é a mais vieja, e, aparte, de hecho, antigo, me chegou uma notícia em Facebook, que se convirtiu em a empresa mais importante, do mundo, já superou a Coca-Cola, então, isso é como, é por o mesmo, porque a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, e todo esse tipo de coisas, algo muito importante, e necessário para a sua vida. Ah, bom, aí, tomé essa definição, de John Turner e Henry Tuckfeld, que é uma, bom, que nos dizem que a identidade social, dizem que a gente tem tendência, natural a categorizarse a sí misma en grupos excluyentes, e construindo uma parte de sua identidade sobre a base de sua membresia, em teoria da identidade social, sugiere que a gente se identifica com grupos, com o fim de maximizar sua distinção positiva, ou seja, que, eu me vou juntar com as pessoas que eu me sinto cómodo, e, de alguma outra forma, isso influye em quem sou, ou seja, as pessoas que me, é mais ou menos o que eu disse no princípio, que são as pessoas que nos rodeam, são muito importantes para criar uma identidade. Bom, na metodologia, vou fazer mais rápido, porque já me quedan cinco minutos. Bom, vou fazer uma comparação, como já lhes havia dito, de as aplicações que existem em quanto a as ciências de América Latina, as 10 mais grandes, ou mais pobladas, melhor dito, e, na tienda de App Store, e, bom, supostamente, na América Latina, há 118 milhões de usuários de redes sociais. ao somar a população de estas 10 cidades, temos 105 milhões de pessoas, obviamente, não todas estão conectadas à rede, mas eu sinto que é uma boa mostra de tudo isso. E, bom, passamos ao seguinte, por favor. E, bom, estes são os resultados. Na primeira, bom, na primeira tabla, quero pontualizar que para buscar as cidades é importante saber como buscar, porque, às vezes, não sabemos como buscar e nunca encontramos o que queremos. Busque algumas cidades como em várias formas que se lhe chamam a cada cidade para demonstrar os resultados, por exemplo, na Cidade de México, busque como Cidade de México, como Distrito Federal e como DF. En DF é onde encontrei mais. Por exemplo, em Nova York encontrei 45, mas ao buscar, não aparece aí, mas ao buscar em Nova York aparece em 1258. E a diferença é bastante, porque em nenhuma cidade latino-americana aparece mais de mil e em Nova York aparece em 1258. Siguiente, por favor. E, bom, aqui já estou mostrando como cada categoria que existe de as aplicaciones e o número por cidade. Na última coluna está em Nova York, a diferença com as cidades em América Latina é muito grande, muito grande. Geralmente, todas as aplicaciones que se encontran para as cidades latino-americanas são de mapas, de metro, de sites turísticos, etc. Siguiente, por favor. Bom, aqui é quem as crea, se o governo, o sector privado, ou empresas, ou a cidadania. E, bom, geralmente, o sector privado é o que mais as crea, seja para promocionar se tem alguma empresa ou algum serviço que proveen a cidadania, então, crean este tipo de aplicaciones. Siguiente, por favor. Bom, eu vou analizar cada cidade respectivamente, mas já não tenho tempo, então, aí. Bom, as aplicaciones nos dispositivos móviles e nas tabletas se han como cambiado a forma que vivimos, literalmente, como les decía hace um tempo, o de sair e quedar com um amigo e estarse comunicando com outros mil. E também tem feito que a identidade dos jovens, segundo eu, bom, segundo o que estive estudiando e todo esse tipo de coisas, tem feito que cambie muito e na América Latina, apesar de que não nos comparamos de alguma outra forma com o que está acontecendo em outros países desenvolvidos, somos a região que mais cresceu neste âmbito das redes sociais, segundo uma que se chama Corporation for Assignive Names and Numbers, e dizem que a América Latina é a região que mais cresce em questão de usuários de internet, e isto é como muito importante porque de alguma outra forma nos faz ver que os latino-americanos estamos como integrándonos em o que poderia ser o futuro, ou mais bem o capitalismo, não sei como o que queriam chamar, e, bueno, de hecho, também há uma parte que diz que o DF, que a Ciudad de México e que São Paulo para 2025 vão ter uma economia maior a que a de Paris, então, isso também poderia ser como um exemplo do qual nós estamos integrando um pouco mais a estas novas sociedades. E é tudo. Obrigado. Eu sou aluno do doutorado da Universidade Federal de Sergipe no Laboratório de Estudos Urbanos e Culturais também da Universidade Federal de Sergipe e essa pesquisa, esse paper que eu trago aqui é fruto de uma pesquisa da dissertação do mestrado concluída em 2011. Eu iniciei em 2009, concluí em 2011. Pois bem, o meu tema é um tema um pouco singular, porque, assim, eu falo sobre ruínas. Poucos são os estudos que falam sobre ruínas na sociologia. Bom, eu preciso, antes de falar do meu paper, explicar para vocês, deixar muito claro o que significa Laranjeiras é uma cidade em Sergipe, no Brasil. Bom, Laranjeiras, hoje, ela é uma cidade muito, como é que eu posso falar, não sei se vocês vão entender, acanhada, muito pequena, ela não tem nenhum tipo de... Ela não é importante para Sergipe. E olha que Sergipe já é um estado que não é importante para o Brasil. Então, vocês imaginem como ela realmente não é importante. Porém, 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 Laranjeiras, no início do século XVI, era entreposto comercial. Ela tinha grandes rios que, na época, os navios, eles podiam trafegar por esses rios. Hoje, nem mais barcos, barquinhos, quanto mais navios. Então, assim, ela é uma cidade de colonização, portuguesa e holandesa, onde o comércio era muito forte, nessa época já, em século XVI. E aí, ela veio no século XVII, século XVIII e chegou no século XIX com uma importância tamanha, muito grande, no Nordeste. Porém, por alguns fatores políticos, Laranjeiras perdeu esse posto. E ela, de fato, ela declinou muito. Para vocês terem uma ideia, Laranjeiras era considerada a Veneza brasileira, no caso, porque ela era muito visitada por todos os comerciantes, por todas as pessoas próximas da região. Porém, isso, ela foi perdendo. Ela foi perdendo. Por que Veneza? Porque ela tem muitos rios que circundam ela. Certo? Vocês vão ver aí como é que ela é, mais à frente eu vou explicar. vou mostrar. Bom, então, situando mais ou menos o que é essa cidade de Laranjeiras, que ela teve um momento áureo, principalmente no século XIX, momento do comércio de cana, do comércio de ouro no Brasil, Laranjeiras era o top, digamos assim. Certo? Bom, o que acontece, então, em Laranjeiras especificamente? antes da gente falar sobre Laranjeiras, é preciso também fazer um parênteses sobre os processos de gentrification. Eu não sei aqui quem já ouviu falar, ou se trabalham. Bom, o que é que acontece? Ruth Glees, uma socióloga da Escola de Chicago, ela definiu que os processos que são colocados, que colocam cidades como algo que seja espetacularizado, uma cidade colocando a cidade como algo a ser vendido como consumo, isso significa um processo de gentrification. Lógico que teve alguns outros sociólogos depois que tiveram algum tipo de contribuição para aprimorar, por exemplo, o Carlos Fortuna, o Rogério Proença Leite, eles aprimoraram esse conceito, eles hoje chamam de city marketing, que seria a venda realmente da cidade, é vender a cidade. Aqui em Santiago a gente vê muita monumentalidade para ser vendida ao turista, bairros enobrecidos, o que é enobrecimento? É realmente limpar a cidade para o turista visitar, basicamente é isso. Só que isso tem vários desdobramentos sociais, reverberações sociais e não é feito apenas de uma forma. Tem várias facetas, o gentrification, o city marketing. Uma delas é reformar, restaurar as ruínas das cidades. As ruínas das cidades, elas são com recorrência e num processo muito urgente, elas são restauradas para se virem de modelo, modelo não, me desculpem, para se virem de monumento para venda ao turismo. Essa é a realidade. e em algumas situações, eles exacerbam alguns aspectos culturais dessa ruína, ou seja, a casa que morou, Horácio Hora, por exemplo. Horácio Hora foi um grande escritor lá de Laranjeiras, que depois se tornou um grande escritor brasileiro. Porém, ele nem é tão grande assim como a gente pode imaginar. Mas aí, o que acontece? Colocam um aspecto dessa casa dele, uma reforma que foi feita quando ela estava em ruína, colocam um aspecto desse e espetacularizam e vendem isso. Ou seja, reverbera na sociedade. Muitas vezes, a sociedade, ela não está muito preocupada ou, às vezes, não está preocupada em nada com esse tipo de restauro. Ok? Bom, então, o que é que o meu trabalho vem trazer? Ruínas em Memórias da Histórica Laranjeiras. Pode passar? Qual era o problema de pesquisa do meu trabalho? Em que medida as ruínas do Centro Histórico Laranjeiras, se as intervenções de restauro, inerentes às atuais políticas de patrimônio, relacionam-se com os lastros da memória compartilhada pelos habitantes deste espaço? Leia-se ali Intervenções de Restauro, essas que eu acabei de dizer, Gentrification, City Market, que é para venda basicamente ao turista. é um consumo turístico. Bom, então, volto. Pensando nisso, e pensando também, importante também falar, num conceito, numa ideia, numa noção que o professor Carlos Fortuna da Universidade de Coimbra traz, que é da gente fazer quem é da sociologia urbana rever a epistemologia da sociologia urbana, não mais verificar a sociologia urbana de fora para dentro, mas de dentro para fora, não mais de cima para baixo, mas de baixo para cima, ou seja, a gente verificar as cidades com os consumos dos seus cidadãos e não de fora, ele reclama isso? Pensando nisso, eu pensei em verificar que tipo de lastro de memória tem aquelas ruínas de uma cidade que é muito antiga, com várias ruínas que são foco de restauro dessas políticas, que tipo de memória, que tipo de relação esses habitantes da cidade tem com as ruínas, já que, na verdade, quem mais deveria se interessar por esse tipo de restauro eram os cidadãos, não os turistas. Os turistas vêm, consomem e vão embora. O cidadão fica com ela lá. Então, pensando nisso, a gente fez essa pesquisa. A justificativa, a luz dos postulados da sociologia, da cidade, pensamos ser pertinente analisar a relação do patrimônio material em estado de ruína, de sítios históricos, importante também a gente perceber de que são geralmente ou quase sempre em sítios históricos que acontecem esse tipo de restauro, lógico, porque só lá poderia ter ruínas, em estado de ruína, de sítios históricos, através da memória, coletiva dos habitantes da cidade. Eu me utilizei do conceito de Robvat, Maurício Robvat, sobre memória coletiva, onde ele considera que a memória coletiva é uma corrente de pensamento contínuo de um grupo que se constitui um importante instrumento de coesão social. Também considero o pensamento de Foucault e de Carlos Fortuna, que reconhecem que os elementos físicos de uma sociedade causam interferência nas classificações simbólicas das ações sociais. Ou seja, a matéria física de uma cidade reverbera nas relações sociais de um povo. Segundo Foucault, segundo Fortuna. Para concluir, eu considerei também que a ruína é o traço da arquitetura com maior poder de evocação do passado. Cristina Meleghello, uma grande também pesquisadora do tema, que ela diz claramente que a ruína é o que faz a ponte entre o passado e o presente numa cidade. bom, aqui eu, como eu estou já o tempo esgotando, aqui foi o campo e objeto de pesquisa. Bom, o campo, eu escolhi a cidade Laranjeiras porque em Sergipe, onde a Universidade Federal de Sergipe fica, essa cidade histórica é uma das poucas que, apesar de termos um grande processo urgente com recorrência desse tipo de processo em ruínas, ainda é a que tem maior quantidade de ruína sem tocar, certo? Intacta. Então, eu escolhi a cidade de Laranjeiras e, logicamente, as ruínas, porque no que tange a arquitetura de uma cidade, segundo a própria Cristina Meleghello, como eu falei, é o traço com maior condição de revelar a memória coletiva de uma cidade. Bom, a fumagem está um pouco ruim, né? para não ser muito generoso, mas essa seria Laranjeiras, muito pequena, ela é rodeada por um rio, certo? Tem alguns outros pequenos rios dentro dela.